Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que maravilha que você está aqui, venha ver como arrumar esses títulos aqui ó, de cada trabalho, então aqui você tem uma introdução, você vê que esse 1 foi digitado manualmente, né, então isso não é possível que seja assim, você vai vir aqui em parágrafos, vai vir neste segundo aqui, vai escolher esse 1, 1 que não tem o ponto no final, tá, mas aí você vai ter, você vai precisar configurar isso, porque desse jeito não é possível, ele tá centralizado, então, você configura o que nós chamamos de estilo, então título 1, você vem aqui, e você vai configurar o título 1, tá, vamos lá, estilo 1, você vai colocar título 1, então vai ser Arial, 12, negrito, automático preto, né, vou botar aqui preto também se eu quiser, e aqui você bota justificado, você vem aqui e clica em formatar, certo, fonte Arial, negrito, 12, então você vai clicar em Versalete, todas maiúsculas, todas maiúsculas, dá um ok, novos documentos passados neste modelo, e atualizá-lo automaticamente, ok, então aqui você já tem uma caixinha de diálogo, tem escrito título 1, aqui, ó, aqui ó, você vai chegar no título 2, tá vendo que tem pontinhos, pontinhos não existem, tá digitando novamente, vai vir aqui, título 1, e eu vou digitar 2, sempre vai ter um espaço entre 1, vamos deixar eu fazer isso aqui, daqui a pouco, vamos sentar em título 1, de novo, aqui a gente faz, daqui a pouquinho, vamos sentar em título 1, de novo, e aqui, ó, também está digitado manualmente, não é possível, você vem aqui, e você, procura estilo, e título 1, que é automático também, ó, vai dar trabalho 1 vez, 3, aqui o 4, e aqui, seleciona, vai clicar aqui com o estilo que você criou, o livro é mais 1, vamos ver, os sinais também tem, numeração, e aqui o 1, e referência não tem numeração, né, pode ser, é, você limpa tudo, você pode fazer, normalmente, é 12, varial somente, sem ser MT, e é esse estilo, que eu queria te ensinar hoje, que resolve muitos problemas, obrigada por ter ficado conosco, até o final, curta, comenta e compartilha, vamos lá,